Olá meus amigos do esporte, eu sou Júnior Boleta, o seu companheiro de segunda a sexta-feira com o programa Resenha Esportes aqui na TV Band. Você que nos assiste, nos acompanha pelas plataformas sociais, pelas redes sociais e também pela TV a cabo, canal 36.2, muito obrigado pela audiência. Lembrando que de segunda a sexta, após o programa, Cidade Já tem Resenha Esportes apresentado por mim, Júnior Boleta. Há para a semana que vem, eu não vou ter aí frequentemente Júlio comentando os assuntos relacionados ao esporte e especificamente do futebol. Eu quero aqui ressaltar você que há uma grande celeuma em volta da contratação do atacante Leonel Messi. Leonel Messi, que há uma grande especulação e o Sheikh Árabe, que é o dono do PSG, em declarações a uma rádio na cidade da França, Paris, declarou, admitiu que oficialmente que há uma negociação a favor de levar o Leonel Messi para fazer parte do time caríssimo do Paris Saint-Germain. O Barcelona tem também interesse de negociar o atleta, já que o atleta começou a sua carreira no Barcelona, tem já muitos anos de casa e agora é a hora do presidente do Barcelona fazer um dinheiro para também aumentar o caixa e contratar jogadores mais jovens. Imagine agora, Manpé, Messi e o Neymar. Que green team que será o Paris Saint-Germain de Maria e outras estrelas que brilham ali no Paris Saint-Germain. Então vai ser coisa de cinema. Esse time jogando na troca de passe, nas decisões, no individualismo de cada atleta com as suas peculiaridades. Então vai ser muito bonito de se ver a equipe do Paris Saint-Germain no campo de jogo com a nova contratação do Messi. E já há um grande relacionamento por parte de Leonel Messi com o Neymar, que já jogaram juntos. Então tem tudo para dar certo aí, se concretizar a contratação do Paris Saint-Germain pegando o Messi, contratando o Messi para fazer parte do elenco do Barcelona. E hoje temos dois jogos da milionária Copa do Brasil. Teremos Santos e Cianorte, teremos São Paulo e 4 de Julho e Esportes. Esses são os jogos de hoje. O São Paulo que precisa reverter o placar, a derrota, perdeu por 3 a 2 e agora vai tentar reverter essa situação para se classificar para a próxima fase dessa milionária competição, que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que agora quem passar agora recebe 2 milhões e 700 time de Série A. Quem não for da Série A, menos um pouco. Mas a média aí, o limite para quem passar dessa fase para outra é 2 milhões e 700. O time aí vai pegar a bacatela de 2.700 para aumentar os cofres aí. E lembrando também, falando em Copa do Brasil, a Juazeirense jogará o jogo de volta contra a equipe do Cruzeiro, dia 9. Dia 9 teremos o jogo aí, Juazeirense em Cruzeiro. Esse jogo acontecerá no estádio Adalto Moraes. E a Juazeirense tem muita chance de classificar, porque conhece o time já, já conhece o adversário, conhece as deficiências do adversário. E jogando nos seus domínios, mesmo sem torcedor, mas quem joga futebol, que já jogou no Adalto Moraes, sabe das dificuldades que há para atuar naquele campo de jogo. É o clima, é o gramado diferente, é o tamanho do campo. Tudo isso gera a favor da Juazeirense, por conhecer muito daquele palco, que é o campo do Adalto Moraes, na cidade de Juazeira. Vamos apostar todas as fichas que a Juazeirense classifica para a próxima fase desta confetição. Abraçando, mandando aqui todas as energias positivas para o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso deputado Roberto Carlos, que é amigo particular do meu amigo Júnior Boleta, e tem sempre nos atendido aqui, dado entrevista, falando do futebol e falando também da política da cidade de Juazeiro. E hoje começa, depois de muita celeuma, depois de muita confusão entre Tira Tite, sai jogador, entra Renato Gaúcho, sai Tite. Então, os jogadores reuniram e acharam por comum acordo jogarem a Copa América, que acontecerá hoje. Hoje nós teremos aí os jogos Equador e Peru, Venezuela e Uruguai, Colômbia e Argentina, Brasil e Paraguai, Chile e Bolívia. Esses são os jogos de hoje na estreia da Copa América. A Copa América, que é uma competição importante do cenário sul-americano de seleções. É um passo aí que os times também vão se preparando para terminar aí as eliminatórias e também mais um título aí para uma seleção importante. O Brasil que joga aí pela quinta vez a Copa América no Brasil. Brasil que viveu esses problemas todos aí, mas continua ainda sendo o favorito à competição. Rogério Senni está com a cabeça doendo. Os seus principais atacantes servindo a seleção brasileira, Rogério Senni, a rascaeta de quarentena no Uruguai por conta da Covid-19. Então, essa estreia contra a equipe do Curitiba na Copa do Brasil vai ser um pouco complicado para o Rogério Senni definir uma equipe. Apesar que o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, tem um elenco forte, tanto jogando como no banco. Então, ele vai tentar aí mesclar com jogadores novos, jogadores que fazem parte do elenco há muito tempo, que não tinham oportunidade. É a hora do Rogério Senni agora botar em prática e mostrar que conhece, fazendo um esquema tático, que os jogadores que não vinham jogando, que não tem ritmo de jogo, se adaptarem para tentar sair com resultado positivo no início da Copa do Brasil, que é essa fase, as oitavas de finais da Copa do Brasil. Continuando como treinador, uma celeia em volta aí do Lisca Doido. Lisca Doido, que é treinador do América Mineiro, fez uma boa campanha no América Mineiro, mas a torcida do Inter quer o Lisca Doido por lá. Mas só que existe um fator. O Lisca Doido, no seu contrato, existe uma multa recisória de R$ 400 mil. E o Internacional, não sei se o Internacional vai pagar isso aí, mas os torcedores querem o Lisca Doido treinando o Colorado, o Inter, a Fortaleza, um dos maiores times do campeonato gaúcho. E o Lisca Doido aí pode pintar lá no Beira Rio. Lisca Doido, que é Lisca Doido, mas doido não tem nada. É muito sabido. O Lisca Doido é colega de Sabão Drumes. Sabido todo. Pois é, gente. Eu quero falar agora a respeito do que aconteceu, o que está acontecendo, na verdade, o que está acontecendo em volta do Leão da Barra. O Leão da Barra é o Vitória. O Vitória, que não conseguiu se classificar para as finais do Campeonato Baiano. O Vitória não conseguiu se classificar. Além de ser eliminado de muitas competições neste ano. E agora estreou na Série B, também não atuando bem. Então a situação dramática, ontem perdendo a sua partida aí de estreia contra a equipe do Náutico. O Vitória perdendo contra a equipe do Náutico por 1 a 0. E preocupa os torcedores do Vitória. Porque o caminho aí, se não consertar, se não tiver um time forte, competitivo, a tendência é ser rebaixado para a Série C. Por quê? A competição é uma competição tanto difícil, mais difícil ainda do que a Série A. Tem times de alta qualidade, times que investiram em seus elencos. E o Vitória está aí. Nessa celebra, o Paulo Carneiro briga com um, briga com outro, xinga um, xinga outro. Mas não consegue ter um time forte, um time equilibrado, um time competitivo para atuar nas competições que irá disputar este ano. Então a situação muito difícil do Leão da Barra, o Vitória. O Bahia vive uma situação totalmente adversa, diferente do que vive o Vitória. Mas também precisa ainda melhorar muita coisa a equipe do Leão da Barra, o Vitória. Entra bem no primeiro tempo, depois toma a virada, depois cai o rendimento no segundo tempo. O que está acontecendo com a equipe do Bahia? A sorte que tem o Gilberto, que é um dos melhores atacantes do Brasil, e vem fazendo a sua história no Bahia. Vem marcando gols importantíssimos para as vitórias do Bahia. Vamos agora falar em comida? Eu quero falar em comida, eu quero falar no É de Casa. É de Casa que é a melhor comida caseira da cidade. Você conta com a variedade de pratos, além disso a variedade de saladas. E quem tinha por apenas R$ 9,99, você pode pedir no telefone 999-37-0364. O É de Casa que fica ali no Jardim do Ó, em frente ao posto de combustível do Jardim do Ó. É de Casa a melhor comida caseira da cidade. Eu quero agora chamar a atenção, a sua atenção agora, um fato triste que aconteceu foi a perda do grande atleta de handbol, o eterno camisa 7 da seleção itabunense de futebol, o Chico, de handbol, o Chico. O Chico que nos deixou essa semana e deixou uma grande lacuna no esporte, principalmente ele, que era um abenegado, ele que cuidava das viagens, da seleção, ele que participava de muitas competições fora, tanto do masculino, tanto como o feminino. É um dos grandes apoiadores do esporte, um grande incentivador. Morreu aí aos 59 anos, o Chico, grande atleta de handbol, o eterno camisa 7 da seleção itabunense de handbol. Fica aí os sentimentos de toda a nossa equipe, de toda a produção do programa Resenha Esporte, e que Deus põe ele em um bom lugar. E eu quero falar agora, a respeito, de uma final, de um campeonato lá na cidade de Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, teremos aí as quartas de finais do campeonato de Porto Seguro. Temos aí o Hélio de Paula e a doutora Raíssa. A doutora Raíssa, que ela sempre fala que o esporte é interessante na reabilitação. Você, quando você pratica esporte, você está ali realmente produzindo uma enzima que combate ali a doença que é o coronavírus. Ela, que é uma especialista, é uma doutora especialista na área de coronavírus, dessa doença maldita, estudiosa, e vem fazendo um trabalho excelente lá em Porto Seguro. E está aí também apoiando esse campeonato, as quartas de finais do campeonato lá do Baianão. E parabenizando aí o Pesão, o Amauri e a Pinha, que são pessoas também que apoiam o esporte lá do Baianão. E abraçando o meu amigo Hélio de Paula, secretário de esporte daquela cidade que vem fazendo um trabalho maravilhoso, atuante, uma pessoa maravilhosa e vem realmente atuando de forma positiva. E falando agora no mundo da bola, o Thiago Silva vai renovar o seu contrato com o Chelsea. É o zagueiro Thiago Silva, que vai renovar por méritos, fez um bom campeonato. É um jogador que vem se destacando no Chelsea e agora vai renovar o seu contrato com a equipe do Chelsea, o Thiago Silva. Eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo aí nesse exato momento. Agradecer você, amigo, que está nos assistindo pela TV a cabo, também pelas plataformas sociais, pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Eu, Júnior Boleta, com o programa Resenha Esportes, aqui na TV e Band. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri